Na noite de ontem, o Atlético Paranaense venceu o Botafogo e se afastou do fantasma, daquela crise, né? Vamos lá. Na cobrança de escanteio, Hernani subiu sem marcação e definiu pra cara aos seis minutos de jogo. A vitória por 1 a 0 acabou com a sequência de quatro derrotas consecutivas do Atlético Paranaense.